A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádiz e estou com mais um vídeo. E hoje nós iremos falar daquele cabelo ali na sua comida. Basicamente uma comida que você está comendo que está muito gostosa, mas aquele cabelo ali estraga um pouco a experiência. Na comida você fica com um pouco de nojo. Eu sei que essa comparação foi horrível, mas hoje a gente vai falar de jogos aí que são fracos ou ruins em meio a franquias consagradas, a franquias com jogos bons, jogos excelentes. Toda franquia apresenta o seu jogo mais fraco, não adianta, mas algumas elevam no nível maior. Apresentam jogos que são bem fora do padrão e bem decepcionantes para a galera. E esses jogos que a gente vai falar aqui? Não necessariamente todos os jogos que estão aqui, alguns sim, mas não todos, são jogos péssimos, jogos horríveis, jogos mal feitos. Mas eles são sim jogos fracos em relação a sua grande franquia. Sua franquia às vezes é tão boa e aquele jogo ali acabou sendo fraco. Mesmo ele sendo bom, mesmo se ele fosse um jogo que não dependesse daquela franquia, tivesse outro nome, ele seria bom. Deu para entender mais ou menos, né? Vamos escolher os jogos ruins em franquias boas, excelentes e consagradas. E então, antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui embaixo. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá falar desses jogos. O primeiro jogo que abre aqui a nossa lista é uma franquia que eu gosto bastante e que me decepcionou, que é o Mafia. E especificamente estou falando do Mafia 3, meio que recentemente lançado aí. Ele levou 6 anos do Mafia 2 para o 3 para ser produzido. E o Mafia 2, cara, é um jogo muito bom, de mundo aberto, com vários elementos e com o fato ali da sua história, que é ótima, muito boa. Entretanto, parece que o 3, ele nem sequer fez a mesma coisa. Não foi um jogo que inovou, na verdade ele até regrediu um pouco. Ele teve vários elementos que foram removidos do jogo, como por exemplo, você poder trocar de roupa numa loja. Coisa bem legal de se fazer, ainda mais que aquele estilo de época do Mafia 2. E também poder fazer viagem rápida, que não tem no jogo. Pelo menos não tinha seu lançamento, não sei se eles adicionaram patch depois disso. Então ele já começou regredindo bastante em relação ao seu antecessor. E deixando assim o mundo aberto, a cidade de mundo aberto, bem ali mais morta. Mas o principal motivo do jogo ter sido o fraco foram seus bugs, e ele teve vários e vários bugs. E as missões, as malditas missões do jogo. Tudo bem, os mafios antigos, eles eram um pouco repetitivos nas missões. Mas o Mafia 3 era um jogo mais atual, e ele continuou com esse mesmo erro. E eu ainda achei pior, as missões muito repetitivas, lineares demais. Inimigos repetitivos, você matava às vezes o NPC ali com o mesmo molde, que toda hora você não aguentava mais. Cara, o jogo simplesmente foi um desastre no caso da sua repetição e linearidade. Isso fez o jogo ser altamente criticado, e ser basicamente uma decepção no meio dessa franquia tão boa. Ah, Duke Nukem, como eu joguei esse jogo quando eu era pequenininho. Duke Nukem é conhecido por ser um jogo bem ação, bem frenético. Cheio de algumas putearias e mulheres belas, e vários alienígenas pra você descer o tiroteio. Duke Nukem surgiu lá no MS2, lá em 1991. Entretanto, Duke Nukem Forever, ele criou um hype, mas ele foi muito turbulento na sua criação. Se eu não me engano, ele levou simplesmente 13 anos para ser desenvolvido. Só que, existiam diversas turbulências nesse desenvolvimento. Teve troca de empresas pra desenvolver o jogo, e quem trabalha mais ou menos com projetos sabe que é uma merda pegar projetos dos outros já construídos. E cara, fora que o jogo teve vários momentos que ele saía ou não saía, parava de ser produzido, voltava a ser produzido. E no fim, depois de 13 anos, saiu uma merda. Sim, Duke Nukem é o jogo dessa lista aqui, que é bem bosta mesmo. Ele tenta apelar muito pra nostalgia, que é bom, mas apelar totalmente pra nostalgia, e se esquecer da inovação, se torna uma coisa ruim, e é isso que acontece nele. Ele basicamente não tem inovação nenhuma, ele é super repetitivo, é um jogo muito mediano, é um jogo que não tem nada demais. As piadas dele, que é um jogo que é conhecido por ter algumas coisas engraçadas, são bem chatas, ficam toda hora repetindo a mesma coisa, são meio fuleiras. Cara, é um jogo que levou 13 anos pra sair uma bosta, uma coisa que a galera criou muita expectativa, ainda mais pelo seu tempo que ele ficou em desenvolvimento. Era pra sair um jogo muito melhor daí, e saiu esse jogo totalmente cagado e bem fraco, infelizmente. Tá aí uma franquia de RPGs que eu gosto muito, Dragon Age, mas eu não posso negar o fato de que o Dragon Age 2, ele é um pouco decepcionante. Ele não chega a ser um jogo ruim, ele é um jogo que eu até recomendo as pessoas jogarem, é legal, mas em relação aos outros Dragon Age, ele falhou e bastante. Primeiro, os personagens desse Dragon Age, eles não me cativam tanto, tem alguns personagens que são bem interessantes sim, mas não era igual o seu antecessor, o Oranges, que tinham simplesmente NPCs geniais, cara. O Dragon Age 2, ele já começou a falhar nisso. As missões do jogo também eram bem sem graças, os cenários eram muito repetitivos, você não tinha aquelas dungeons gigantes que você tinha no Orange, por exemplo. Era muita coisa reaproveitada, o que deixava o jogo mais maçante, mais cansativo. A história não me empolgava tanto quanto o jogo anterior. Cara, as missões eram simplesmente bem sem graças, a cidade dele simplesmente tinha algumas lojas ali, mas eu achava bem monótomo. É um jogo que pecou bastante em relação ao seu antecessor, podia ter feito um trabalho melhor e vacilou. Em como seção, depois saiu o Inquisition, que eu particularmente gostei bastante. O Oranges ainda é meu preferido, mas o Inquisition, ele é muito bom também. Mas, infelizmente, o Dragon Age 2 foi sufocado pelos seus pontos negativos. Eu fiquei bem na dúvida entre falar entre o Mass Effect 3 e o Andromeda, tá? Porém, na minha opinião pessoal, eu não acho o Mass Effect 3 ruim, igual muita gente criticou ele. Muita gente falou mal do Mass Effect 3. Ele é um jogo incrível e muito bom. O que decepciona um pouco é o final dele, pouco impactante com as escolhas do game. Mas, eu acredito que o Andromeda, ele é o mais fraco de toda a franquia e ele me desapontou bastante. Primeiro, com a turbulência no seu lançamento, com aquelas expressões faciais ridículas e vários bugzinhos que incomodavam pra caramba. Isso dali foi um dos principais motivos do jogo meio ter que vendido muito pouco. Muitas poucas pessoas falaram dele, muitas pessoas ficaram felizes com ele. E outra coisa ainda, é que a história dele não empolga tanto, igual os outros Mass Effect, cara. Mass Effect, pra mim, é um dos jogos que possui as melhores histórias de todos os tempos. Um dos melhores jogos que eu joguei em toda a minha vida. E o Andromeda, ele me decepcionou muito. A história não é tão empolgante. Os NPCs, assim como um pouco do Dragon Age 2, né? Não tem aquele charme que tinha o Rex, o Garrus, a Jack, cara. Eu fiquei muito infeliz com esses NPCs desse jogo. Mas Mass Effect Andromeda, pra mim, é um jogo fraco em uma franquia muito grande. E merece estar aqui nessa lista, infelizmente. Final Fantasy possui diversos jogos incríveis. E, em geral, todos os jogos são meio que acima da média. Mas, pra mim, o que peca mais entre os Final Fantasys que eu joguei é o Final Fantasy XIII. E ele peca bastante em alguns quesitos. Principalmente no fato de ser muito repetitivo e sempre te mandar seguir em frente. Poucos ramos, poucas coisas pra explorar. É basicamente muito linear e repetitivo. Ele não é um jogo ruim. Ele possui uma personagem que eu acho até interessante, que é a Lightning. Embora ela não seja tão grande igual alguns outros protagonistas. Ela é uma personagem interessante. Mas, faltam algumas coisas do jogo, né? Da exploração, alguns personagens ali não são tão emocionantes. Não tem aquela cativação. Não tem aquele background legal por trás. Cara, esses coisas aí pesaram bastante no jogo pra mim. E eu acho ele o Final Fantasy mais fraco dessa franquia incrível. Outro jogo que eu fiquei meio em dúvida. Qual eu colocava aqui. Porque são dois que eu acho bem fraquinhos da franquia. Primeiro é o Assassin's Creed III. E depois é o Assassin's Creed Unity. Mas, eu acho que o Unity pesa mais. E ele peca mais pela forma que ele foi lançado. O III, ele simplesmente tem o personagem principal chato. Que não me cativa. Mas o Unity, ele apresenta uma história mediana também. Mas, ele é bugado até os dias de hoje. Ele saiu horrível no PC. Ele saiu horripilante. Ele basicamente não rodava direito em PCs. E olha que o meu PC era decente pro jogo naquela época. E o jogo saia muito bugado. Frame rate horrível. Aqueles personagens com aquelas feições. Com aquelas texturas todas bugadas. Cara, era uma coisa tenebrosa de se ver. E claro, a primeira impressão é o que conta. Embora o jogo tenha adicionado alguns elementos. Pra dar uma diferenciada nos outros jogos da franquia. E foi totalmente ofuscado por esse bug aí. E pela história que também eu não curti tanto. Então, Assassin's Creed Unity aí é um jogo bem fraquinho. Em relação a sua franquia. Outro jogo aqui é o Resident Evil 6. E o Resident Evil, ele só foi meio que decaindo no gosto do povo, né? Chegou o ápice ali no 4. Onde ele começou a sua transição. Mas ainda o 4 é um jogo excelente. E começou a cair pro 5. No 5 começou aquela ação, aqueles inimigos que simplesmente não eram mais um bis. Tudo bem que no 4 também não. Mas aqui já era muito mais dos inimigos, muito mais pensantes. Uma ação muito mais forte. Então, saiu muito do foco que era Resident Evil. E foi pra um foco de ação. Caso que você fez um foco de ação, faz com outro nome. Mas Resident Evil vende. E chegou Resident Evil 6. Que eu acho que é o pior de todos. Mesmo o 5 sendo fraco. Ele é ruim. Eu acho ele ruim. Ele mistura muita coisa e não sai nada. Ele sai com ação. Ele sai com plataforma. Ele tem pequenos elementos de survival. O legal que eu gosto dele aqui é que voltou alguns zumbis. Mas, em geral, ele não traz as essências do survival mais. E ele é um jogo muito linear. Sempre te obrigando a seguir em frente. Você tinha um pouco aquela essência de tentar captar ali o Resident Evil 2. O 3. Mas totalmente linear, diferente dos outros jogos. Ainda bem que, no 7, essa essência aí voltou. E tá ficando gostoso de se ver. Mas o Resident Evil 6, pra mim, é o jogo pior de uma franquia incrível Resident Evil. Metroid Other M. Também aí. Um jogo odiado. Principalmente pelos seus fãs mais hardcore. Mas tem motivos dele ser ruim. Porque, em comparação aos anteriores, ele peca em muitas coisas. Sua linearidade é um ponto. Outra coisa é que ele mudou. Ele teve aquela transição de jogo pra um jogo 3D de terceira pessoa. Às vezes, mesclando pra câmera de primeira pessoa. E o principal ponto dele é o fato da personagem, a Samus, ter ganho uma espécie de personalidade ali. Ela é conhecida como uma personagem forte. Uma personagem guerreira. Só que eles decidiram explorar mais o lado ali da Samus. Uma das coisas bem bizarras é que ela agora fala nesse jogo. Ela era uma personagem muda. E ela tá muito mais frágil e emotiva. A pessoa fica falando que é a Samus emo nesse jogo. E sim, isso aí pesou muito para os fãs. Que não queria ver esse lado da Samus. Não queria esse personagem tão frágil. Acabou pecando bastante. Outras coisas ali que ele peca, que são bem estranhas. Que é o fato de você não desbloquear poderes. Igual você desbloqueava nos outros Metroid. Você não usa todos os seus poderes. Porque o seu comandante fala que você não pode usar. Simplesmente. E quando ele autoriza a usar aquele poder. Aí sim você pode usar. Mas você já tinha todos os poderes ali. Mas como você é cachorrinho ali do comandante. Você obedece ele. Também bem xoxo. E merece estar aqui nessa lista. Metróleo de Mafra que é incrível. Mas o Other M realmente. Mas o Other M realmente tem seus motivos para ser odiado. E por último aqui. Antes das nossas missões honrosas. Eu quero falar aqui do Hotel Mario. Cara esse jogo aqui é bizonho. Acho que muita gente nem ouviu falar dele. Mas ele foi lançado pela Philips. E ele é um Mario em que o Bowser. Capturou a princesa. E levou para um hotel. Sim. Ele tinha uma rede de hotel. E o objetivo do Mario. É ir percorrendo as fases. Enfrentando os inimigozinhos. E fechando a porta para levar o chefe final. E levar o inimigo final a falência. Cara é isso o jogo sim. Além das animações que ele tinha. Que eram até boas para a época. Ele é de 94. As dublagens eram horrendas. Cara é um jogo simplesmente bizarro. Só você assistindo alguns vídeos deles por aí. Que você vai ver como é bizonho. E é considerado o pior jogo do Mario de todos os tempos. E por último aqui. Eu quero dar menções honrosas. Primeiro ao The Witcher 1. E eu não coloquei ele nessa lista. Pelo fato dele ter sido o primeiro jogo a ser lançado. E a sua história é muito boa. Porém é um jogo que envelheceu mal. Os gráficos são bem ruins. E a jogabilidade dele é um desastre. Por isso eu acho ele o pior jogo do The Witcher. Só que ele foi o primeiro né. Então a progressão é normal. Precisa estar nessa menção honrosa. E depois dele também. Temos o Metal Gear Survive. Ele está aqui nessa lista. Porque eu simplesmente não joguei o jogo. Tá? Então eu coloquei na menção honrosa por esse fato. E ele já nasceu basicamente morto. Foi a Konami depois da saída do Kojima. Ter anunciado esse jogo aí. Apenas pelo nome. E para poder ganhar muita grana. Então muita gente já hateou o jogo. Simplesmente no seu trailer. Foi um recorde de dislike. Era um jogo que envolvia zumbi. Misturava com Tower Defense. Uma história bem fraca. E personagens ruins. Combate bem fraquinho. Então o jogo foi um desastre. Fora que ele tinha microtransações. Se você quisesse criar um personagem novo. Você tinha que pagar para isso. O jogo basicamente cavou sua própria tumba. Seria um jogo mais ou menos bom. Se não levasse o nome Metal Gear. Então é um jogo ruim. É o pior jogo da franquia Metal Gear. E bem. Esse daí é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa seu like aqui embaixo. E se não é inscrito. Se inscreve aqui rapidão. Só clicar aqui muito rápido. Eu fico por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E fui. Fui.